Fala galera! Gente, hoje a gente tá aqui com a Tia Vi. Sou eu. A minha tia. E ela tem uma empresa de brigadeiros. Não só brigadeiros, ela também faz bolos. Deliciosos. Os melhores brigadeiros do mundo. Estão aqui. Alguns deles. É, estão alguns sabores dos milhares que ela faz. E hoje a gente vai apresentar a empresa dela, contar um pouquinho e vamos lá. O que você tem pra dizer da Brigadeli? Olha, a Brigadeli nasceu meio que numa ideia pra juntar uma graninha, assim, além da minha renda, o trabalho e tal. Então os brigadeiros eu faço umas horas vagas. Não tão vagas, né? Uma mãe normalmente não tem hora vaga. Mas nasceu assim, meio que eu combinei com as meninas, né? Tenho três filhos e duas meninas, então eu combinei com elas. A gente faz, vocês vendem a graninha que a gente arrecadar, vocês ficam pra vocês para as coisinhas de menina, cabeleireiro, roupinha e tal. E aí, na época, eu até busquei ajuda com uma prima minha que faz os brigadeiros maravilhosos. Na verdade, ela é a mãe das massas bases, vamos dizer assim. Com toda a gentileza do mundo, ela me ensinou e tal. E a partir daí eu comecei a tocar e aí fui mudando os sabores, vamos dizer. Criando, né? Criando. Fui pegando os sabores que já existiam, que eu via que nem paçoca, ninho com nutella, que já tem no mercado e fui colocando sabores que eu nunca vi. Por exemplo, chocolate branco numa bomba com recheio de gás de abóbora. Que é o melhor da vida. É bom demais. Esse mesmo que é o sensação, eu não vi ainda, que é recheado de bicho de pé, tradicional por fora, chocolate de morango. O meu xodó, que é o tradicional com casquinhas de laranja cristalizadas, eu também não vi por aí, mas eu gosto muito dele, primeiro porque é muito bom realmente, depois porque eu faço em parceria com meu pai, que ele faz as casquinhas. Que são maravilhosas também as casquinhas. Sim, elas divulgando elas também. Ele também já gentilmente tentou me ensinar, mas não vira. É dele, isso é só dele. E nasceu disso. E aí a gente começou a fazer, 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 fazer e a coisa foi tomando uma proporção bem boa, vamos dizer assim, né? Infelizmente, como eu tenho meu emprego, eu não consigo me dedicar exclusivamente a isso. Então, acabo tendo que me programar muito com questão de encomenda, tem que ser uma coisa, sempre peço, se é uma quantidade grande, duas semanas de antecedência, três semanas, dependendo, para eu me programar, porque como eu disse, eu trabalho fora. Então, eu faço isso nas minhas horas vagas, ou seja, até duas, três da manhã. Mas tá super certo e ficam maravilhosos, é com muito amor. Com muito amor, muito amor mesmo. São pensados um a um, enroladinhos, com capricho, com... E aí foi assim que nasceu a ideia. Várias madrugadas. Várias madrugadas. Muitas madrugadas. Foi assim que nasceu a ideia, e as meninas, acabou que elas nem precisaram vender. A coisa foi se divulgando por si mesma, assim. Mas, independente disso, elas me ajudam muito, 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 ela, as mulheres, lá, todo mundo, elas que enrolam, né, vamos dizer assim. Então, cada um que criou, ficou na sua especialidade. Tava engana, a gente tá contente, quem sabe um dia... Tá dando certo. A gente viva disso, né, quem sabe. Com certeza. E em agradecimento aos... Aos 200 inscritos. Agora 260. A gente vai sortear, que é uma coisa que eu nunca vi, né, que a gente nunca viu ainda em blogs, que a gente vê bastante, assiste blog, vê o que tem de sorteio, o que as pessoas sorteiam. E em agradecimento, a gente vai sortear duas caixas de brigadeiro, do melhor brigadeiro do mundo, desse tamanho, que não é pequeno. Não mesmo. E é delicioso. Pra duas pessoas, então você vai ter duas chances de ganhar, né? É isso aí. Uma caixa pra cada pessoa. Exatamente. Pra você participar é muito fácil. Basta você seguir o Instagram da Brigadeli, que eu vou colocar aqui embaixo, e curtir a página da Brigadeli, que eu também vou colocar aqui embaixo. Tem que estar inscrito no canal, e seguir o meu Instagram, que é Dani Ribs, que eu vou colocar aqui também, e o do Marcel, que a gente também vai colocar aqui embaixo. Pra isso, você vai ter que colocar aqui embaixo o porquê você tem que ganhar. Além disso, porquê você tem que ganhar a caixa, tá? E aí nós três vamos averiguar e decidir quem é que a gente vai sortear. Capricho aí. Com certeza. Então hoje, dia 26, daqui três semanas, dia 10 de maio, vai sair o sorteio lá no meu Instagram e na página da Brigadeli também. Então não se esqueçam de fazer uma frase bem legal e seguir todas as regras, tá? A gente vai deixar aqui no box de informação as regras direitinho pra você, né? Se você não entender direitinho, tá? Usei a criatividade que eu garanto que vai valer a fé. Com certeza. Garantimos, porque é uma delícia. Eu já comi todos. E se você não ganhar, gente, a gente também vai deixar aqui, você pode encomendar, ela vai fazer com muito amor. Isso aí. E com muita gostosura também. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade. A gente quer agradecer mais uma vez a todos que acompanham a gente e muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.